Eu acho que entrou. Vamos ver se entrou. Vamos ver. Bom, acho que tá ao vivo. Bom, eu tinha falado com algumas pessoas. Primeiro, boa tarde, né, gente? Desculpem, eu não sou muito acostumada com fazer live. Na verdade, eu fico até meio sem graça, então... Desculpem aí a câmera e... Enfim. Eu tinha falado com algumas pessoas que tinham feito perguntas sobre... Sobre a agenda, que eu ia tentar fazer uma live pra mostrar como é que tinha ficado a minha. E pra tentar responder algumas perguntas. Mostrar algumas coisas pra esclarecer também, né? O que a gente tinha pensado e como que ficou tudo. Então, eu vou mostrando pra vocês. Ah, e eu não sei direito usar as ferramentas do Instagram ainda. Então, eu vou ver depois se eu consigo salvar aqui, deixar salvo no IGTV, que eu acho que tem como agora, né? Vou ver se eu consigo deixar salvo essa live no IGTV pra quem precisar de informações sobre a agenda. Bom, a minha agenda ficou desse jeito aqui, ó. Eu imprimi e eu dividi em duas. Eu fiz o primeiro semestre. Ó, eu fiz em A4. Ela fica grossa porque eu imprimi o modo completo. E aqui tá o segundo semestre. Tá vendo? E aqui eu fiz um anexo pro meu filho menor, porque quando ele vê o irmão dele fazendo atividades, ele quer. Então, como nós teremos um nenenzinho em breve, eu já vou deixar organizado pra se o João quiser fazer atividade. Então, assim, a ideia inicial desse planner, dessa agenda, surgiu porque ano passado eu comprei um planner muito bom de homeschool. Mas, no uso dele, eu senti necessidade de algumas coisas que nele não tinha. Porque como a gente faz aqui uma educação realmente direcionada pra fé, eu senti necessidade de ter dentro do corpo da agenda espaço pra eu colocar a leitura bíblica, espaço pra separar por tema, pra planejar, né? Planejar mesmo a minha rotina com a questão religiosa de centro, que é como eu tava fazendo aqui. Então, como é que eu fazia? Eu pegava a liturgia do dia e, de acordo com a liturgia do dia, a liturgia da palavra, eu preparava atividade pras crianças. Então, se era alguma parábola específica, eu ia no livro que eu tenho de parábola, já deixava separado, imprimia algum desenho pra eles colorirem, porque eles não gostam muito de colorir e eu tento incentivá-los a colorir assim, conto a história, conto a parábola, mostro nos livrinhos, pra tentar deixar de uma maneira mais divertida pra eles, né? E pra que eles consigam aprender mais sobre a palavra de Deus e as outras coisas, né? Eu tento também, quando eu vou fazer algum traçado, alguma pintura, sempre relacionar com a liturgia, com o tempo litúrgico e com a liturgia. Eu senti falta nesse planner que eu tinha comprado, apesar de ser um planner muito bom, que tinha parte de currículo, tinha parte das listas, mas eu senti falta nisso, achei que tava faltando. Então, eu passei o ano passado inteiro anotando no próprio planner as minhas necessidades. Eu pensei assim, não, pra 2019 eu vou fazer o meu planner, eu vou pegar o exemplo desse que eu adquiri, vou anotar o que eu acho que precisa reformatar, e daí, à medida disso, eu vou fazendo o meu. E daí foi o que eu fiz. Então, o propósito do meu planner... Ah, outra coisa que eu percebi também era assim, que eu utilizava... Deixa eu abrir aqui já o meu, vou mostrar. Era uma coisa, era muito semelhante a isso aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa parte que nos planners... Quase todos os planners têm, né? Que é o mensal, o semanal, que daí tem certinho, né? Os dias, normalmente são três, né? Manhã, tarde e noite. O que que acontecia comigo? Eu vim aqui... Eu vim aqui no semanal e eu escrevia, e eu escrevia assim... Uma semana antes, né? No domingo ou no sábado eu chegava e escrevia. A liturgia é tal, isso aqui é tal... E planejava a semana. Pra conseguir arrumar material antecipado, chegar na hora, não ficar uma correria. Claro que eu não seguia a risca tudo, mas eu queria deixar... A dona Eva tá perguntando quanto está. Tá 12h50, dona Eva. É claro que eu não seguia a risca, porque eles são crianças pequenas, mas eu percebi que eu precisava ter um planejamento, deixar o material mais ou menos arrumado, porque justamente porque são crianças pequenas, nem sempre eles têm paciência de esperar você arrumar o material na hora que eles vão fazer a atividade, né? Se eles estão... Eu consegui fazer com que eles se interessem por uma história, e daí de repente eu decido que eu vou incentivar que eles coloram alguma coisa naquela história. Até eu procurar a imagem, até eu colocá-los, imprimir aquela imagem, colocar pra colorir, e já passou toda a vontade deles, e daí eu já perdi aquela deixa. Então, eu deixava tudo preparado aqui. Só que no outro planner que eu adquiri, era dividido desse jeito, né? De manhã, tarde e noite. E eu planejava tudo, e não sobrava espaço pra nada. Porque era só isso que tinha. Tinha o mensal, que é esse grande, que é esse maior aqui, Cadê o mensal? Tinha o mensal, o meu já tá todo amassado, porque eu já tô manipulando pra caramba. Tinha o mensal, e tinha o semanal. E eu sentia falta de conseguir ter mais espaço. Então, o que eu acabei fazendo? No meu, eu escrevi as minhas necessidades. Eu preciso de um espaço pra colocar a liturgia da palavra, porque a nossa educação domiciliar, a gente preza por colocar o tempo litúrgico, por fazer o tempo litúrgico ser o centro. Então, assim, todas as outras coisas que eu vou fazendo, eu tento fazer ao redor disso que tá aqui. Então, eu coloquei, né? Eu coloquei, eu deixei um espaço separado pro tempo litúrgico. E dividi, tá clarinho aqui? Porque eu deixei clarinho mesmo. Isso eu já tô até anotando aqui pro próximo planner, eu acho que eu vou fazer uma linha um pouco mais forte. Mas é também por causa do papel que eu imprimi. Infelizmente, eu não consegui achar o papel que é o melhor pra imprimir, e acabei imprimindo nesse. Na correria, né? Queria imprimir logo, eu acabei imprimindo nesse. não dava, não queria esperar o tempo de chegar da internet, porque na minha cidade aqui, cidade pequena, infelizmente, a gente não achou o papel certo. Mas, então, eu fiz aqui a parte da liturgia da palavra e deixei os outros dois espaços pra eu conseguir planejar, como eu já fiz aqui, ó. Como eu já fiz aqui, ó. Aqui. No domingo e na segunda, como foram do ano passado, eu escrevi algumas coisas, ó. Produzir material guia pra benção das portas, produzir arquivo da errata, que eu vou, pra quem tá comprando agenda, a gente vai enviar ou ver lá no Hotmart como é que faz e pra colocar pras pessoas adquirirem. A Pri tá perguntando qual idade você iniciou o ensino em casa. Então, Pri, a gente, praticamente, desde que os meninos nasceram, a gente começou a fazer isso, porque eles são pequenos, né? O nosso filho mais velho, ele tem quatro, vai fazer quatro anos. E a gente teve acesso a... Acredito que primeiro foi meu marido, escutando o Olavo de Carvalho, o Padre Paulo, e daí a gente conheceu o Zabadir, o Ravel Falcão, e daí a gente foi conhecendo essa... meu marido leu o Maquiavel Pedagogo, e a gente começou a perceber o que que tava acontecendo com a educação no país, e também a questão moral, né? Uma crise moral muito grande, e como o nosso foco era realmente fazer os nossos filhos serem santos, e a gente percebeu que a educação, pelo menos o que a gente tinha disponível aqui, não oferecia essa possibilidade, ao contrário, né? Infelizmente, fazia mal pra formação da criança, que até é igual a postagem que eu fiz ontem, né? Que a criança é cera, na mão de quem forma, então, é muito maleável, é uma fase muito delicada. Acho que, não sei se eu não me engano, é no Homeschooling Católico que fala assim, se nós adultos, em ambientes oxis, já somos influenciáveis, já sofremos as consequências das impressões ruins, imagina uma criança que está em fase de formação, né? Então, a gente começou, o Bento, que vai fazer quatro anos, era, tipo assim, tinha cinco, seis meses, a gente começou a pesquisar, estudar, conhecer essas famílias, comprar os cursos, ia fazer, e, então, desde sempre, aqui em casa, a gente faz isso. E aquela coisa, né? O Homeschool, ele acaba sendo um estilo de vida. Ele acaba fazendo parte da nossa vida, né? Porque não é uma coisa assim, que tem início, tem fim, é o tempo todo, é uma oportunidade para ensinar alguma coisa, uma oportunidade para aprender alguma coisa, e é o tempo todo, assim. Deixa eu ver, a Renata está perguntando, são quantas páginas a serem impressas? Então, eu imprimi o modo completo, né? Eu imprimi o modo completão, até porque foi o que eu anotei que eu precisava. E eu, esse ano, vou continuar anotando, né? As minhas impressões do planner, inclusive, peço a vocês que adquirirem, que me mandem as impressões de vocês, as ideias, porque daí, para o ano que vem, para o planner do ano que vem, para a agenda do ano que vem, eu posso muito bem reprogramá-lo para que ele vá ficando cada vez mais refinado para as nossas necessidades, né? Então, aí, voltando aqui o que eu estava falando, eu criei essa parte que na parte semanal, eu coloco os meus planejamentos. Olha lá, santa missa, almoço no sítio, colorir, vou fazendo o meu planejamento. Como a gente está em fase de férias, eu estou tentando arrumar as coisas dos bebês, do bebê que vai nascer, da Isabel, assim, eu não consegui planejar tudo certinho, mas eu sempre dou um jeito de aproveitar os espaços em branco, eu sempre escrevo alguma coisa, porque eu estou sempre precisando escrever. Isso é o semanal. Aí, o que eu criei? O que eu fiz para a minha necessidade? eu criei esses, que foi o que deixou a agenda grossa, que foram os diários. Então, entre as semanas, aqui eu tenho terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que formou essa semana. Então, aqui dentro, depois do planejamento semanal, eu tenho terça, eu tenho quarta, eu tenho até sábado. Tenho até sábado aqui, e depois eu tenho a frase. Para que eu fiz isso? Porque a minha necessidade que eu percebi era assim, como a gente sabe que é importante uma família homeschool, homeschooler, pelo menos, por enquanto, ainda é, ter um registro da atividade intelectual das crianças, eu senti a necessidade de registrar. E daí, de onde que eu tirei isso? A minha amiga Maia, do Carinhos da Maia, quem não conhece, procura ela aqui no Insta, no Facebook tem também, Carinhos da Maia. Ela estava contando para mim, ano passado, uma coisa, ano passado, retrasado, não sei, como é que ela fazia com os filhos dela, que ela todo dia, toda noite, fim de noite, ela fazia tipo um relatório do que tinha acontecido no dia. Porque o filho dela já estava em idade escolar e ela precisava disso. e eu decidi fazer o meu relatório também. Para já ir treinando, apesar do meu filho não estar em idade escolar, já ir treinando. Só que na agenda que eu tinha, não tinha esse espaço. E eu sentia falta. Então, ficava, na minha agenda, ficava nessa parte aqui, na agenda antiga. Nessa parte, ficava tudo misturado. Ficava uma meleca de coisa, eu não conseguia entender o que eu tinha escrito, porque eu planejava e registrava e ficava uma mistura. Aí eu falei, não, para a minha nova agenda eu vou dividir. Então, nessa parte, eu uso para planejar. E nessa parte, aqui não está o registro não, porque eu estou fazendo as coisas da epifania. Anotei aqui, ficou em branco e eu anotei nessas duas da epifania. Mas essas páginas, o foco delas é para fazer o registro do que aconteceu no seu dia. Ah, tá bom, eu planejei aqui no... Planejei na terça de colorir algo sobre a solenidade e aprender sobre ela. Deu para fazer? Deu. Então, eu vou escrever aqui. Como que foi a atividade? Se foi difícil de fazer? Se a criança teve interesse ou não? Aconteceu alguma coisa bacana? Algum desenvolvimento diferente do seu filho que você percebeu? Você escreve aqui, divide por filho. Aqui, aí é que eu fiz assim, fiz um... tipo um retângulo, não sei se tem outro nome assim. Fiz uma forma e fiz as linhas. E eu tinha feito só por... Eu tinha feito por questão estética, que eu achei bonitinho essa margem aqui. Eu achei bonitinho e coloquei. Só que, quando eu comecei a utilizar o planner, o que eu achei bacana? Eu comecei a escrever nessa parte o que tinha rolado no dia. fomos à missa, almoçamos no sítio. Ó, não fizemos o restante, não consegui preparar o material antecipadamente. Eu vou dando o meu feedback pra mim mesma. Então, nessa parte do lado, eu comecei a aproveitar fazendo um resumo do dia. E a minha intenção é que nessa outra parte eu faça o resumo do desempenho. Mas aí, cada um pode utilizar da forma que quiser. Então, a finalidade da minha agenda, no final das contas, quando eu criei, era ter a condição de planejar a educação domiciliar e registrar a educação domiciliar num só lugar. Porque, como a Maia tinha me dito que ela tinha um caderninho, que ela escrevia tudo no caderninho, eu achei isso muito bacana, mas eu fui tentar fazer e pra mim não funcionou muito bem. e até porque quando a gente imprime apostilas, vamos supor, você imprimiu uma apostila de traçado e você percebeu que seu filho tem uma certa facilidade ou uma certa dificuldade com algum tipo de traçado. E você quer anotar isso pra desenvolver ou procurar atividades que melhorem a performance dele ou que incentivem a criança. aí você vai lá no caderninho e escreve no caderninho sobre aquela apostila. Só que daí o seu planejamento tá numa outra folha, num outro lugar e a apostila ainda é outra coisa. Na minha cabeça, pra mim, isso fica um pouco demais, entendeu? Então, eu resolvi fazer um lugar pra eu planejar, pra eu falar da rotina do dia e pra eu falar do desempenho no mesmo lugar. Pra facilitar a minha cabeça e também pra se for preciso eu comprovar a atividade intelectual da minha família com as crianças, eu já tenho um negócio preparadinho. Eu já chego pra pessoa e mostro assim, olha aqui, o currículo dele tá aqui, o que eu tô fazendo tá aqui, o que eu fiz em janeiro tá aqui e daí quem usa apostilas, né? Tem gente que trabalha com livros, tem gente que trabalha com apostilas. Quem usa com apostila pode chegar nessa parte aqui e escrever sexta-feira usei tal apostila, nome da criança usei tal apostila. Rendeu desse, desse, desse jeito. Então, se precisar mostrar alguma coisa pra alguém, você já consegue ter tudo fechado aqui. Em um só lugar, você consegue mostrar pra pessoa e principalmente pra sua própria mente porque eu fico confusa demais com muita coisa. Num lugar só. Esse era o ponto, a finalidade do meu conteúdo. Aí, como é que eu preparei? Já falei que eu dividi a minha em duas. O meu primeiro semestre. Como é que tá o meu primeiro semestre? Eu abri o primeiro... Ah, a capa, como é que eu fiz? Eu imprimi, eu não sei o nome da folha, já me perguntaram o nome da folha, eu fui numa gráfica aqui e a moça tinha me falado que era cartolina esmaltada, uma coisa assim, mas eu voltei lá, ela não soube me falar o nome, de novo. Mas eu imprimi nisso, imprimi nessa folha, que ela é uma gramatura mais alta, não sei se é 180 ou 200 gramas, uma coisa assim. Eu imprimi nela e plastifiquei. Então, na hora de encadernar, não teve aquele plásticozinho da encadernação. A moça já colocou pra mim direto essa plastificada e atrás, eu não gostei muito da cor, não. Eu queria branco, mas a moça ficou toda animada com essa cor, eu acabei deixando. Mas atrás pegou um papel também mais grossinho, não sei se isso aqui é papel de convite, não sei o nome. Mas ela pegou, em cadern... plastificou pra mim também e colocou aqui. Então, ficou mais firminho, não ficou mega firme, dava pra ter ficado mais firme. Eu já vi o pessoal, não sei se foi da família de trigo, não sei, da família Has Tools, eu não lembro mesmo, mas eu lembro, acho que foi da família de trigo, que comprou aqueles papéis, ou já tinha de uma agenda antiga de scrapbook, eu acho que era disso. Mas aqui eu não tenho tanta facilidade pra encontrar essas coisas, então eu fiz dessa forma. Tá, aí eu mandei encadernar. Aí na primeira página tem o calendário anual, geralzão, aí eu coloquei uma frase, nas primeiras eu coloquei frase bíblica, e entre os meses eu coloquei, eu escolhi, acredito que seis livros, que eu acho que são livros de peso, livros importantes pra educação domiciliar, o papel é verger, que chamei isso mesmo, Maia, obrigada, esse papel de trás aqui, gente, a Maia tá me contando o que chama papel verger, é o próprio, e aparentemente esse é com textura, mas não precisa ser, né? Eu acho que branco ficava mais bonito, mas tá bom. Aí eu coloquei o quê? Eu segui mais ou menos a ideia do planner que eu tinha comprado no ano passado, que tinha lá um espaço pra você colocar um versículo, uma frase guia, pra dar uma motivação, então deixei esse espaço. Ainda não escrevi nada, ainda tô à espera dessa frase. Informações importantes do ano, eu imprimi frente e verso, e eu imprimi na minha impressora. Eu não sei aí vocês como é que é. Eu tinha pensado em imprimir na gráfica, mas pelo que meu marido tinha me falado, acho que era 10 centavos a folha, uma coisa assim. No final das contas, a gente achou que sairia mais em conta imprimir em casa mesmo. Só que a nossa impressora, ela não imprime frente e verso. Então, a gente demorou uma vida pra imprimir porque a gente ficou com medo de imprimir grandes quantidades de folha e a gente não conseguiu fazer certo frente e verso. Então, a gente começou com 10, depois 20, depois 30, então demorou pra caramba. Mas depois que a gente pegou o jeito, a gente já imprimiu de 100, 120 de uma vez e deu certo. Né? Então, a gente imprimiu primeiro as ímpares e depois virou e colocou pra imprimir as pares. Como eu falei, eu não consegui achar sulfite 90 gramas, que ela é mais encorpada e não dá reflexo da folha de trás, porque olha só como é que ficou aqui, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ele não era pra ter reflexo, era pra ser limpo, mas acabou refletindo da folha de trás por causa que é um sulfite mais fino, 75. Se fosse mais grossinho, o acabamento ia ficar muitíssimo melhor. Então, eu indico que quem for imprimir, imprima numa folha mais grossa que o acabamento fica realmente melhor. Então, aqui tem um lugar pra colocar informações importantes do ano, você pode escrever o que você quiser, planejamento de leitura familiar, aí colocar as leituras pra ler em família. Mais um versículo, planejamento individual por filho. Aqui, você pode imprimir ou não imprimir, depende da sua necessidade. Nos modelos que vão na compra, tem um modelo que é montado, que é o modelo da minha agenda aqui, que tem, é preparado pra um filho e pro pai ou pra mãe tem um de cada um. E tem um modelo que é simples, que não tem essa parte inicial. Essa parte inicial, ela também está lá nos anexos, que são três arquivos que manda pra quem compra. Então, tem um arquivo de anexos, apresentação e anexos que indica como é que imprime e tal, o arquivo montado, que é essa minha agenda que eu estou mostrando, e o arquivo simples, que não tem essa parte inicial. Então, planejamento por filho, mais um Fiat Voluntas Tua, eu gosto muito dessa frase. Daí, Metas e Desafios. Aqui, o que eu coloquei? Aqui foi a aba em branco. No arquivo de anexos, eu disponibilizei, até deixei separado aqui, eu disponibilizei dois tipos. E no final da agenda tem também dois tipos de aba. A aba, já com os nomes dos meses, para cortar e colocar como esses aqui, e tem a aba vazia para a gente escrever o que quiser. Então, na parte inicial, eu organizei por cima com essas abas vazias e escrevi. Imprimi as abas num papel, numa cartolina cortada em A4 e eu vou mostrar aqui depois como é que eu fiz para ficar porque eu plastifiquei e coloquei aqui, ficou bem bom. Aí, beleza. Então, eu separei aqui em cima pelos nomes, limpeza, listas, alimentação, aqui em cima o que? Leitura e estudos, eu, o currículo e isso aqui é do Bento. Aí, eu já fui escrevendo, né, metas e desafios, já fui escrevendo aqui, lembrar que ele é uma criança, tal, isso aqui é mais ou menos como eu vou me guiar. É igual eu falei, a gente está pensando em seguir a linha da educação clássica com as crianças, a gente ainda tem aprendido sobre educação clássica e a gente tem bebido muito da fonte do Rafael Falcão, principalmente, nossa, inclusive, não sei se a Liene está aí, eu tinha visto ela entrando, Liene, me desculpa que eu acabei esquecendo de te responder, o dia que eu fiquei de te responder sobre o Rafael Falcão, porque, inclusive, o meu marido está fazendo um curso, nós estamos, né, mas eu estou atrasadíssima, ele está certinho com o Rafael Falcão, que é esse novo curso que ele está dando, é a arte de ler. Então, assim, já aproveito e já respondo a Liene aqui se ela estiver aí ouvindo. Assim, o que a gente baita indica de início, assim, do Rafael Falcão, eu acho que vai abrir agora, acabando o curso, acabando o curso ao vivo com ele, né, que a gente está fazendo esse módulo ao vivo, ele tinha dito que ele ia deixar esses módulos gravados e ele ia oferecer para a venda do mesmo jeito que ele fez com o curso de latim. Então, estava conversando com o meu esposo e ele falou para mim que ele acredita que, assim, o ponto inicial, que foi o que a Liene, a pergunta que ela me fez, por onde começar, né, que ela gostou do Falcão, a questão dos cursos dele. O ponto inicial seria esse curso, a arte de ler, porque ele explica muita coisa, meu marido falou para mim que nessa última aula que ele deu, assim, foi muito útil para a questão do homeschooling. Então, a gente está aprendendo ainda a educação clássica e vai tentar aplicar de acordo com o que o Falcão indica. Eu escrevi isso aqui dessa forma, se for parar para pensar, isso aqui não tem quase que nada a ver com a educação clássica, você pegar e, mais ou menos, projetar, planejar um currículo, digamos assim. Mas, como eu sei que o Bento está entrando em idade escolar e nós temos toda a situação da educação domiciliar no país que ainda não está completamente institucionalizada, acredito eu, graças a Deus, que esse ano as coisas vão melhorar, mas, na dúvida, eu estou deixando as coisas organizadas. É para me dar um guia, para eu deixar algumas coisas prontas para se eles quiserem fazer e para me dar o guia e para eu também ter essa possibilidade, essa comprovação que eles não estão abandonados intelectualmente. Então, eu já escrevi mais ou menos algumas coisas, já coloquei na parte de metas, nesse aqui não coloquei ainda, planejamento de leitura eu já comecei a escrever mais ou menos o planejamento de leitura, ainda não fiz tudo, observações, para escrever só sobre as leituras, às vezes algum tipo de abordagem, vi uma dica também muito boa que lá na família de trigo, acredito que foi na família de trigo de novo, deu numa live que fez um tempo atrás de quando for pensar o planejamento, extrapolar a questão de tema, de conteúdo, pensar atividades bacanas, lúdicas, interessantes para a criança. Então, quem sabe, colocou um livrinho aqui, como é que eu posso abordar esse livro, escreve aqui nas observações, já vai gastando tempo pensando isso. Aí, o currículo, eu coloquei planejamento de temas, porque como cada família tem um tipo de método, aplica de alguma forma, eu não quis colocar disciplina, conteúdo, depois tema. Então, assim, para ficar bem amplo, dá até para ser tema de estudo. Nós vamos estudar o quê? Ah, nós estamos estudando de maneira literária. A gente pega um livro, igual a educação clássica faz, né? Vamos supor, a Valesca faz dos Lusíadas, que eu acredito que é o que nós vamos fazer aqui também. Então, tá. Então, que temas, mais ou menos, que surgem no decorrer da leitura dos Lusíadas, tal. E esse tema abre margem para que conteúdo, tal. Isso é muito mais para a gente ter a coisa registrada do que devidamente para seguir a risca o conteúdo que está aqui. Porque a gente sabe que a coisa é muito mais dinâmica do que escrito num papel. Mas é para a gente conseguir seguir. Ou a família que trabalha com disciplina, aqui ela escreve o nome do tema, matemática, ciências, português, geografia, inglês, latim, sei lá, escreve. E o conteúdo que ela vai, eu deixei seis espaços, e o conteúdo que vai ser abordado em cada um dos temas. O início e o fim pode já ser delimitado antes ou depois, depende de como cada família guia. E as observações, que também podem ser usadas para gastar nesse sentido de pensar em como que eu vou fazer essa aula ser mais divertida, esse momento ser mais divertido e tal. Aí, o que eu pensei? Dividir a organização por cada tema, planejamento por temas. Então, eu escrevo o nome do tema, aí eu vou falar um tema que tem a ver com geografia, né? Alguma coisa de espaço e tal. Então, que livros que eu vou precisar? Que tipo de livro, curso, sei lá, o que eu vou precisar nessa parte que me deu uma base mais técnica? Aqui. Objetos e afins. Ah, eu vou ter que comprar algum brinquedo educativo, eu vou ter que comprar um globo ou eu vou ter que... Não sei, eu vou ter que comprar papel de tal tipo porque nós vamos fazer dobradura, vamos fazer maquete, já escreve aqui. E outros, alguma outra coisa extra que você precisar. para esse outro, você pode usar assim, sei lá, a gente está aprendendo igual as meninas estão fazendo lá do estudo da natureza, que é um negócio que eu tenho visto muito elas divulgando, estou achando bacana demais. Aí vai lá, tá bom, o tema, então o tema vai ser natureza. Aí os livros, aqueles livros que elas indicam, o material delas, os objetos, coloca aqui, lupa, microscópio, sei lá, o que vai usar. Outros, ah, vamos escrever assim, um passeio no tal parque, ou quem mora na praia, ir na praia, olhar o ecossistema marinho, não sei, escreve aqui. E daí eu fiz frente e verso, tem para o seis. Deixei aqui separado. E mais um de observação. E aqui no final, para fazer uma lista de compra, porque a gente programou aqui, né? Programou aqui a lista de necessidades, os livros e os objetos, depois você vê, eu tenho tal coisa, não tenho tal coisa, então vem para cá e já escreve na lista de compra o que é que precisa comprar, o site, o valor, até para fazer uma pesquisa, né? Para não sair comprando o primeiro que achar. Aí o planejamento, pai e mãe. puse uma imagem bonita. Inclusive, eu acabei, gente, desculpa, minha cabeça está realmente muito ruim. E eu li até em algum lugar que a gravidez faz isso com as mulheres, deixa esquecida, não sei o que, da memória. Eu já tinha memória ruim, então piorou. Alguém me pediu que a imagem era essa. E eu esqueci de olhar. Então eu peço, se a pessoa vir esse vídeo, que ela me chame lá de novo no direct para eu lembrar de passar para ela. Que essa imagem aqui, essa aqui, eu lembro que eu pesquisei, é Nossa Senhora, Santana e São Joaquim. Se eu não me engano, é Santana, São Joaquim, Nossa Senhora e um anjinho junto aqui. E eu achei tão bonita essa imagem. Achei muito bonita. Voltando. Aí metas e desafios. Esse aqui é o meu. Aí eu estou colocando o meu planejamento. O meu planejamento, estudo como mãe, como mulher, como esposa, já estou colocando. Estou colocando algumas informações importantes. Estou fazendo meu planejamento de leitura, que esse ano vou fazer um planejamento de leitura literária. Meu marido vai fazer para mim, pegar as listas do Olavo, vai fazer uma listinha bem modesta para eu não me decepcionar comigo mesma, mas de literatura literatura e também de algumas coisas espirituais, algumas coisas para o homeschool com as crianças. Vou fazer meu planejamento. E eu deixei para mim aqui também. Planejamento de estudos. Eu sei que tem gente que não precisa disso, mas eu acredito que possa ser que eu precise. Que eu tenha uns corpos moles para algumas coisas e eu preciso do negócio muito organizado, bem empresarial, metodológico para eu conseguir render. então vou tentar fazer, vou tentar separar por tempo, vou tentar me organizar bonitinho. E coloquei para mim aqui também. Quem não quiser, para quem isso não for útil, é só tirar essas páginas e não imprimi-las. E aqui é para anotar o que quiser. Eu deixei um quadradão, um retângulo bem grande, porque eu sei que cada pessoa gosta de fazer de uma forma. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de escrever bonitinho, então cada um faz do jeito que quiser. Oi, Pathy. Boa tarde. Do jeito que quiser. Eu até vi, acho que foi a Glaucia Mizuki. Acho que é Mizuki, né? Acho que é Mizuki. Eu sempre confundo os sobrenomes das pessoas. Eu vi ela falando que no planner dela lá, que ela pegou quatro planners diferentes, misturou e fez um planner dela. ela falou que ela colocou como ela gosta de fazer aquarela, que ela colocou no meio, né? Páginas para aquarela. Nesse escreva o que quiser, se a pessoa quiser também, pode imprimir numa folha mais grossa para fazer aquarela, para fazer desenho, para fazer uns negócios mais bacanas. Eu deixei assim, porque quando eu faço um desenho e escrevo, eu não uso aquarela, uso coisa mais, lápis de cor, coisa melhor. Oi, Erika. Tá, aí aqui eu coloquei a lista observações, para se quiser anotar alguma coisa, e uma lista de afazeres pequenininha. Eu coloquei uma pequena. Eu acho que aqui nesse, eu não coloquei a lista grande de afazeres, não coloquei. Mas lá nos anexos, tem uma lista de afazeres dessa, grandona. Então, para quem quiser, pode imprimir, às vezes, 12, sei lá, pode colocar uma em cada mês, ou pode deixar, pode deixar a parte em algum lugar, pode fazer como, como quiser. Eu coloquei só uma pequena aqui no começo, até porque eu também vou colocar meus afazeres em outros lugares aqui do Play. Mais um, para anotar o que quiser. E aqui, eu coloquei a parte de alimentação. aí, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, eu peguei, essa dica, eu peguei no curso da Camila Badir, lá do blog Encontrando Alegria, do site agora, porque agora é site. Encontrando Alegria, então, eu baita indico para vocês, foram os primeiros cursos que eu fiz, logo que eu comecei a me converter de verdade, foi lá no site, foi com a Camila, a família deles ajudou demais, assim, na descoberta do homeschooling e no trajeto mesmo, né, da nossa mudança de vida. Então, eu fiz um curso lá que chama De Volta ao Lar e nesse curso ela tem, é muito bom, assim, porque ela fala de coisas espirituais e fala de coisas também práticas e ela deu a dica, né, da lista de compras completas para você fazer uma lista, gerar o zona de tudo que usa na casa e depois ir analisando as quantidades para fazer uma quantidade fixa para tentar ir de mês em mês só no supermercado, né, porque aqui meu marido fica até bravo às vezes que eu mando ele no supermercado todo dia, todo dia eu peço para ele comprar alguma coisa. Então, eu vou tentar fazer isso aqui para tentar ir o menos possível no supermercado. Então, a lista de compras aqui para anotar alguma coisa, o cardápio, eu dividi o cardápio do jeito que eu faço aqui em casa. Eu não sei vocês, como é que vocês fazem na casa de vocês, mas eu acredito que eu deixei um espaço grande, então dá para adaptar. Aqui em casa, como é que eu estou planejando fazer? Escrever a proteína, então assim, vamos fazer na segunda, porque o domingo é muito incerto aqui, mas na segunda a proteína vai ser carne moída, vai ser patinho moído, então eu escrevo só patinho moído, então toda segunda eu sei que vai ser patinho moído, otimiza minha lista de compra, facilita para eu comprar no açougue, dá para comprar até por mês, às vezes consegue até desconto, e o modo de preparo, o que a cada segunda muda, mas a carne vai ser sempre patinho moído. A salada, três tipos de salada, uma salada crua, de alface, tomate e pepino, uma cozida, de seloqueio, outro tipo, coloque três tipos, a gente sempre gosta de variedade de salada. Acompanhamento, outros três tipos de acompanhamento, coloquei três opções para bebida e um no cantinho aqui para a sobremesa. E isso em todos os dias. O que eu fiz? Eu deixei um na minha agenda, que eu vou preencher, e eu imprimi um, que graças a Deus nós temos uma moça que nos ajuda aqui em casa, então eu imprimi um, eu vou preencher, pretendo plastificar e deixar lá na cozinha para facilitar a vida dela lá, então fica muito mais fácil. A Gi falou que acabou de comprar, Deus lhe pague, Gi, espero que você goste. Para facilitar a vida dela, porque muitas vezes, ou você mesmo, quando é você mesmo que cozinha, ou a pessoa que te ajuda fica meio perdida, o que eu vou fazer hoje? Você tendo um negócio desse plastificado já mais ou menos oriental, você não precisa falar os modos de preparo, mas somente o ingrediente, facilita na lista de compra, economiza, e ajuda demais quem vai cozinhar, fica mais fácil. Para a opção extra, eu estou pensando em colocar, eu já comecei a colocar no meu lá em cima, eu esqueci de trazer. Para a opção extra, eu estou pensando em colocar assim, opções extras de proteínas, eu já coloquei ali em cima, lagarto assado, ou só lagarto, costela, coloca que tipo de opção extra, e eu coloquei um lembrete bem grande assim, sazonalidade, porque às vezes eu escrevo uma fruta aqui no suco que chega numa época que está muito cara, aí não, eu vou pegar a fruta sazonal, eu sei que é um suco, eu sei mais ou menos, mas eu vou pegar a fruta sazonal. Gente, só um instantinho que eu vou pegar meu carregador, que está acabando aqui a batera, um instantinho. Vamos ver. aqui está nessa sala de jantar, está toda a minha bagunça. Deixa eu pegar, vou ter que ir ali para o outro cantinho. Aí. Tudo bem improvisado, mas tá bom. Vamos lá. Aí. eu tinha parado na alimentação. Isso. Essas abinhas são boas demais, ajudam demais. Então tá, é a opção extra. Aí o que eu estou pensando em fazer também para tentar facilitar a vida de limpeza aqui de casa. A casa aqui é grande, então, eu percebi quando a moça que trabalhou aqui ficou um tempo de férias e eu que limpei a casa, eu percebi a dificuldade que é para conseguir organizar para limpar a casa. Assim, custo-benefício, questão de tempo, questão de qualidade de limpeza, eu percebi que fica difícil. Então, eu estou pensando em tentar organizar, né, coloquei isso aqui também porque eu sei que tem muita gente que não tem ninguém que ajuda em casa e é bom ter organizado. Organizar nos dias da semana o que eu vou fazer em cada lugar, como é que eu vou focar a limpeza. então, tá aqui, coloquei um aqui para mim, imprimi um separado e pretendo fazer a mesma coisa que eu falei para vocês, preencher, plastificar e deixar lá disponível para a pessoa que me ajuda ter sempre em mãos para ela não se perder. Aí, ah, eu coloquei aqui sim, olha que beleza, eu coloquei aqui na lista a lista de a fazer grandona. Olha lá, arrumar quarto e coisas da Isabel. Detalhe, Jessiqueira da Cunha, oi, Jessiqueira da Cunha. Eu coloquei aqui arrumar o quarto da Isabel, o neném está quase nascendo, pode nascer a qualquer hora e eu não arrumei o quarto para ver. Aí, listas de desejos, as coisas para comprar. Lista de sites, lojas e afim, eu sou ótima para achar sites ótimos e perder. Quando eu escrevo, meu marido fala para mim, faz anexo, lá, bloco de nota no computador, mas aí eu perco o bloco de nota, então eu coloquei na minha agenda que eu não vou perder. Lista de seguranças que é de senhas, que eu também sou horrível com isso, não guardo nada. De telefones, eu coloquei duas. telefones. E daí começa o primeiro semestre. Aí aqui, como é que está? Na agenda, no modelo lá que está lá, modelo simples, começa daqui. Não tem essa parte toda aqui no início. Começa daqui. Falou que está imprimindo, a PS Rosa falou que está imprimindo desde ontem. É, eu fiquei três dias para imprimir a minha, porque esse negócio de ficar com medo de imprimir muito, a gente foi bem em doses homeopáticas, mas agora, se eu precisar imprimir mais, eu já sei fazer, já vou imprimir de 100 em 100, vai em seis demandinhas rapidinho. Tá, e primeiro semestre. Aí vem daquele jeito que eu coloquei um planejamento rápido semestral, inclusive aqui, vocês estão vendo? tá escrito rápido. Eu não lembro, acho que foram, teve três ou quatro pessoas que me indicou esse errinho de digitação. Eu agradeço muito, eu coloquei até lá nos anexos pedindo, gente, para, porque assim, eu revisei todas as páginas três vezes e o meu marido revisou uma, mas assim, são muitas páginas, então, acaba que sempre passa uma coisa ou outra. Então, eu peço para vocês, encarecidamente, quem achar algum erro de digitação ou algum erro de liturgia, alguma coisa assim, mande para a gente ou aqui no Instagram ou no e-mail que eu coloquei lá nos anexos, mande para a gente que a gente vai anotando, vai corrigindo e vai disponibilizando no arquivo de extras e erratas, que é um arquivo que a gente vai, vou descobrir como é que eu vou fazer, mas eu vou encaminhar para todo mundo que está adquirindo. À medida que o arquivo for sendo atualizado, eu vou atualizando as pessoas que estão comprando. Então, esse aqui, eu já atualizei no arquivo e vou ver se eu mando o mais rápido possível. Aí, começa o mês, né? Coloquei aqui, bonitinho, janeiro, diabinha firme, tem o nome do mês, as datas importantes, os feriados e datas comemorativas, escrever alguma coisa, um calendário pequenininho aqui no canto e as solenidades e festas e santos. Eu coloquei isso daqui porque nós também éramos mestres para esquecer dia de novena. Ah, a gente é devoto de algum santo e a gente ia descobrir onze e meia da noite deitando que naquele dia iniciava a novena do santo. Meu Deus, já era, nós já estamos indo dormir. Então, eu não tinha isso pronto. Eu falei, não, vou fazer isso pronto e eu aproveitei e escrevi assim, ó, os dias de preceitos, a solenidade é transferida ou não é transferida para o domingo, né, porque no Brasil a CNBB transfere algumas solenidades, o preceito da solenidade para o domingo. Então, eu escrevi aqui bem certinho para que ninguém se perca. Aqui tem a parte de finanças, né, que eu já comecei a escrever aqui nossas finanças, nosso cartão. Isso também está no anexo, se a pessoa quiser imprimir isso aqui separado, dá para imprimir, eu deixei lá no anexo uma folha. E aqui tem o calendário mensal, o grandão. Já tem escrito aqui as solenidades dos dias de santos que eu tinha colocado porque, como eu já falei em uma das postagens, a nossa agenda, assim, o realmente, o diferencial dela todo é deixar a fé de centro de tudo. Então, assim, é uma agenda que eu percebi com as perguntas do pessoal que ultrapassa o homeschool. A parte inicial é muito focada para o homeschool, sim, e a ideia dela veio para o meu homeschool, mas, meditando e percebendo, essa agenda pode ser diferente, ela pode ser utilizada diferente, pode ser utilizada para uma pessoa planejar a sua vida sem imprimir a parte de currículo, a parte inicial. Pode ser utilizada como um diário de oração, eu tenho um diário de oração, muitas vezes quando eu não consigo fazer oração oração mental, oração vocal, eu não consigo fazer uma oração assim, eu estou muito dispersa, eu faço minha lexo no diário, ou eu escrevo a minha oração no diário, eu desenho no meu diário. Isso aqui também pode ser um diário de oração, porque já tem mais ou menos delimitado alguns santos, as solenidades e tem os espaços que você consegue colocar para fazer alexio, então não é necessariamente apenas para homeschool. Então aqui já tem essa parte e tem os quadradinhos. A fonte estava maior, mas teve uma irmã que segue a gente que pediu para diminuir, a gente diminuiu a fonte, porque ela falou que gosta de anotar as coisas. Eu achei que ficou bom o tamanho, porque se diminuísse mais vai ficar muito pequenininho. Eu achei que ficou bom. E aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Então, a pessoa que não faz homeschool pode chegar aqui e pode fazer assim, não, vou fazer a minha Alexio. Então já escreve aqui, pode fazer algumas observações aqui na frente, ou não, ou escreve aqui Alexio e planeja seu dia. Aí depois vem aqui e faz a meditação da Alexio nas páginas. Pode ser também. me perguntaram se é só para católicos e é aquela coisa. O calendário litúrgico que está aqui é o calendário litúrgico da igreja católica, porque nós somos católicos e nós fizemos a agenda pensando nas necessidades da nossa família. Então, o calendário litúrgico que está aqui, olha só, eu coloquei, dia 3 do 1, quinta, tempo litúrgico, natal, cor, branca, santíssimo nome de Jesus. Eu peguei isso, as datas que eu coloquei, eu coloquei utilizando o calendário do Vaticano II. Eu sei que o calendário antigo ele é diferente, tanto que eu utilizo também, porque no livro de Santos que a gente usa é no calendário antigo, mas eu coloquei essas informações do calendário novo. Então, assim, quem utiliza, quem vai na missa no rito extraordinário pode colocar aqui na frente as solenidades e a parte litúrgica do rito extraordinário. Eu deixei no rito ordinário e aqui também, essa parte aqui também eu deixei toda do rito ordinário, mas dá pra... Obrigada, Maia. Uai, tô aprendendo a fazer as coisas com você, né? Ai, não tem como, não tem erro, não tem como não ficar bonito. E daí, na parte de liturgia da palavra, eu optei também por deixar em branco justamente por causa disso. Porque tem gente que segue, que frequenta a missa no rito extraordinário e tem gente que frequenta a missa do rito ordinário. A Pathy tá perguntando qual a diferença dos ritos. A missa tridentina, que o pessoal chama de missa tridentina, e a missa que a gente tem em maior parte das paróquias, o Pathy. O calendário é diferente. Na missa tridentina, todo ano é a mesma coisa, é diferente. As leituras, as datas são diferentes. Eu não sei explicar tudo certinho pra você, mas eu sei que é bastante diferente da nossa, que a gente tem aqui na paróquia que a Pathy mora perto de mim. A gente não tem missa no rito extraordinário por aqui, mas ele é um pouco diferente. Então, eu deixei aberto aqui pra quem frequenta no rito extraordinário escrever do rito extraordinário. Quem frequenta no rito ordinário escreve no rito ordinário. E se a pessoa não é católica, tudo bem, essa parte inicial dos dias dos santos não vai ser muito útil pra pessoa. Mas essa parte aqui pode ser útil sim. Isso, a Pri tá falando que uma é em latim e outra não. É, Pathy, a missa tridentina extraordinária é aquela antiga em latim, toda com paramentos lindos, é bem bacana, compensa conhecer, viu? Aí a pessoa que é protestante, que é cristã, ou que tá fazendo um estudo bíblico, ela pode utilizar isso daqui, escrever o tema, separar a leitura, o salmo. Eu sei que os protestantes fazem isso, eles têm costume de fazer isso. Então, isso aqui pode ser útil pra eles, apesar das outras informações não serem tão úteis, essas informações de tempo litúrgico, não serem tão úteis. Mas, pelo que eu sei, tem algumas denominações protestantes que utilizam também dessas datas que a igreja católica utiliza, de epifania, o Natal, a Páscoa, então, essa parte pode ser utilizada. Então, a agenda tá toda assim, tá inteira assim, olha lá, aí sexta-feira eu coloquei, ó, abstinência de carne, porque eu percebi que tem muita gente, tem muito católico que não sabe que além dos dez mandamentos existem os cinco mandamentos da igreja. Eu própria não sabia, né, fui aprendendo isso depois. Então, coloquei aqui na agenda pra que nós possamos aprender juntos que na sexta-feira nós temos que fazer sim a abstinência de carne. Claro que tem aquela, não sei qual é o nome que se utiliza, a exceção que a CNBB abriu pras obras de piedade, né, que troca, que faz no lugar da abstinência de carne. Mas toda vez que a gente vai ler, né, os santos, os padres mais piedosos, eles indicam que não, que a gente tente ficar na abstinência de carne mesmo, porque tem um sentido de ser a abstinência de carne. Inclusive, é até indicar jejum, né, pra fazer jejum. Mas como não é obrigatório, eu não coloquei o jejum, só coloquei o jejum quando é obrigatório mesmo. Então toda sexta que tem obrigatoriedade de abstinência de carne, tá aqui a abstinência de carne. Primeiro sábado do mês, que é hoje, que é sábado, que tem a devoção dos cinco primeiros sábados. Anotei aqui, primeiro sábado, pra lembrar a família, que é primeiro sábado, tem que ir à missa, quem faz a devoção, né, pra comunhão, comunhão reparadora. E aqui, tá a agenda toda assim. Ah, uma outra coisa, que eu não sei se eu falei em nenhum lugar. Uma outra coisa aqui da indício do tempo litúrgico, que é uma coisa que a gente ensina bastante pras crianças aqui e tal, no calendário semanal, a liturgia da palavra, a corzinha da liturgia da palavra é a cor do tempo litúrgico. Então, aqui, ó, aqui tá verde, aqui tá branco, aqui tá verde. Existem dias que são santos ou que são mártires ou que troca a cor da liturgia. Mas nem todo dia que troca, nos dias aqui, ó, eu marquei o porquê. Porque, às vezes, são santos que não são tão de devoção popular ou que não são de devoção da família ou festas que também não são tão conhecidas, não tem tanta tradição, eu não coloquei. Mas essa mudança de cor é a mudança do tempo litúrgico, é a cor litúrgica. Então, pra quem quer ensinar isso pras crianças, é bem bacana. Inclusive, eu vi lá no Feltro do Céu que eles vendem umas casulas de cruz que eu tava conversando com a moça lá do Feltro do Céu, ela me falou que ela pegou de uma família homeschool, eu acredito que americana, uma família muito bacana, não lembro o nome, mas é muito bacana segui-los. Nossa, eu fico encantada com as coisas que eles fazem, acho que são oito filhos, assim, umas coisas muito bacanas. E tem essa casulinha que veste a cruz pra ensinar pras crianças do tempo litúrgico, a diferença. Então, eu coloquei aqui isso. Então, a agenda tá toda assim, é inteirinha assim, eu fiz até, eu fiz uma até junho, deixa eu pegar a outra aqui. Essa aqui também, ó, aí eu escrevi, eu aproveitei que eu fiz três capas, imprimi. A Ana tá perguntando, obrigada, Ana, quantas folhas você gastou pra imprimir? Ana, a gente gastou folha pra caramba aqui. pra imprimir. A gente gastou muita folha, porque, como a gente imprimiu várias vezes, deu errado. Eu gastei muita folha, mas, pra dar certo, né, quando você imprime com calma, porque a gente foi fazer o começo muito na correria, é, você gasta trezentas folhas. Se for imprimir, o completão. Teve gente que me deu retorno que imprimi de pouquinho em pouquinho, né, porque eu fiz o semestral. Teve uma moça que veio falar comigo que pediu pra que eu fizesse divisões, tipo isso daqui, ó, tá dizendo aqui que vai acabar o vídeo, devo estar falando muito, pra variar, estou falando muito. Aí, se cair a live, eu inicio outra pra terminar de falar e ver se vocês têm alguma pergunta. Isso aqui, primeiro semestre, teve uma moça que falou pra mim assim, ah, eu gosto de trabalhar por trimestre. Você consegue, posso te dar a sugestão de fazer a divisória de trimestre e essa parte aqui também, planejamento trimestral? Aí, eu anotei e já fiz. Aproveitei e fiz de bimestre também. Então, dá pra imprimir de pouquinho em pouquinho. Né? Você pode imprimir a parte de currículo inteira, já faz e a parte, as outras partes você imprime como você quer. Você quer imprimir em semestre como eu, você vai gastar acho que 150 aqui, 150 aqui, 150 folhas.